Olá, eu sou Edson Cardoso Pinheiro Júnior, do Instituto Federal do Pará, Campus Abaitetuba, e venho apresentar o trabalho intitulado Diversidade da Intomofauna de Coleóptera por método de coleta em um fragmento florestal no município de Abaitetuba, Pará. Tripsom e Johnson relatam que os coleópteros constituem a maior ordem de insetos, com cerca de 40% das espécies conhecidas de hexápodas. Essa ordem apresenta um total de 152 a 169 famílias, onde dessas, 104 a 112 ocorrem no Brasil. Portanto, podemos perceber que essa é uma diversidade muito grande e que ela pode estar sendo diminuída com o avanço das fronteiras agrícolas e urbanas sobre as florestas. Por isso, o objetivo desse estudo foi conhecer a diversidade de coleópteros presente em um fragmento florestal situado no município de Abaitetuba, Pará, considerando dois métodos de coletas diferentes. O local de estudo foi o Centro de Formação Laranjal, que encontra-se situado na Rodovia Doutor João Miranda, no bairro do Cristo Redentor, dentro do perímetro urbano do município. Utilizamos as armadilhas do tipo pitfall como um método de coleta passiva e o pulsar entomológico como um método de coleta ativa. Depois de capturados, os espécimes que ainda não estavam mortos foram fixados em uma câmera mortífera e levado ao Laboratório de Biodiversidade e Conservação para os processos de identificação e armazenamento. depois foram traçados os índices de riqueza e diversidade de Sharon Wiener e de Sipson para as famílias, considerando o tipo, seja pitfall ou pulsar entomológico, e o local, borda ou centro para as pitfall. Também foi construída a curva do coletor pelo Programa Estatístico PES, versão 2.17. Depois de feita a curva do coletor, conseguimos notar que essa curva não alcançou o seu ápice linear, porém, conseguimos uma boa mostragem de insetos. O que difere do trabalho de Cajaíba e Silva, no qual os insetos identificados no trabalho deles foi menor do que a estimada para o local de estudo. Dentre as famílias coletadas, as que mais se destacaram foram a família Scarabeide e a família Crisomeliide. A família Scarabeide foi bastante coletada com as armadilhas pitfall por elas possuírem esse hábito de viverem no solo. Já a família Crisomeliide teve uma boa mostragem nas capturas com pulsar pelas suas características de ficarem voando entre as folhagens dos arbustos. Conseguimos notar ainda que as armadilhas pitfall de centro coletaram mais espécimes do que as de borda. As famílias encontradas no nosso trabalho coincidem com a de Magalhães e colaboradores, no qual as que mais se destacaram foram a família Scarabeide, Cuculionide e Carabeide. E difere do trabalho de Cajaíba e Silva, no qual a abundância da borda do fragmento foi maior do que a de centro. O que difere no nosso trabalho do que ocorreu de forma inversa. Foi mais abundante no centro do que nas bordas. Entre os locais que foram coletados e os tipos de armadilha, conseguimos notar que não houve diferença significativa entre a borda e centro, segundo o teste de T-Studio. E também conseguimos perceber que mesmo capturando menos indivíduos com pulsar entomológico, o seu índice de diversidade foi relativamente alto, diferente das armadilhas Pitfall, que foram relativamente baixas, assim como o trabalho de Magalhães e colaboradores. Considerando o exposto, nós concluímos que a diversidade da entomofauna de coleópteros no Laranjal se mostrou baixa, porém muito importante e significativa. apontamos também para a necessidade de outras pesquisas como estas, aumentando o período de coleta e a diversidade de métodos de coleta. Essas foram algumas das nossas referências utilizadas nessa apresentação. e o nosso muito obrigado pela atenção. Obrigada.